Provavelmente você ainda não viu a nova BMW X3 2022, versão M Sport. Dá uma olhada no acabamento dessas lanternas, que incrível, em LED. O carro tem um para-choque com design super esportivo, duas saídas de escapamento, uma de cada lado. Além disso, acompanha as rodas, aro 20 no grafite, com a face polido, em volta dos emblemas, com detalhe em azul, porque o veículo é híbrido plug-in de 292 cavalos no motor combinado. Pode fazer até 47 quilômetros de autonomia no 100% elétrico. Dá uma olhada na nova frente, nova grade, para-choque, os faróis em full LED. Agora dá uma olhada nesse interior, que incrível, vem com painel 100% digital, volante multifuncional com pedal shift, head-up display, tanto a central multimídia quanto o painel, são de 12,3 polegadas, todos os acabamentos do console em preto brilhante. Olha os bancos, bancos em couro, com design super esportivo, os bancos são 100% elétrico, com memória, regulagens e ajuste de banco. Na lateral de porta tem um LED se estendendo pelo painel. O veículo é 5 lugares, tem o teto solar panorâmico. Galera, tá aí, BMW X3 2022 M Sport.